Vamos começar aqui o nosso noticiário, falando sobre um caso de grande repercussão desde ontem à noite. Um carro foi incendiado com uma pessoa dentro, exatamente na Grande Aracaju. Foi lá no Guajará em Socorro. Peritos identificaram a vítima, é o Lucas de Jesus Santos, de 23 anos. A equipe de odontologia forense do Instituto Médico Legal confirmou esta informação hoje à tarde, viu pessoal? Para conseguir fazer esta identificação, parentes de Lucas cederam fotos dele para os peritos que analisaram a linha do sorriso, que foi comparada com o material recolhido no cenário do crime. Daqui a pouco tem a reportagem completa sobre este caso aqui no Cidade Alerta Sergipe. Você acompanha as imagens que chamaram a atenção e que foram compartilhadas nos celulares de muita gente. e a gente vai trazer a atualização ainda nesta edição do Cidade Alerta Sergipe. Vem para o lado de cá!